E aí minha gente, seja bem-vinda a mais um vídeo aqui no canal e no vídeo de hoje eu tô querendo passar para vocês sete opções de sites que vocês podem utilizar para buscar por revistas para publicar o artigo científico de vocês. Então, bora lá! Escolher a revista ideal para publicar o nosso artigo científico não é tarefa fácil, a gente sabe disso, gente. Não é apenas um site que vai dar todas as nossas respostas, infelizmente, pelo menos não por enquanto, tá? Então, o que a gente precisa observar nessa avaliação do artigo científico? A gente precisa ver se o nosso artigo está de acordo com o escopo da revista, com a temática, se esse artigo pode ser relevante para essa revista e também se essa revista está aceitando aquele tipo de estudo que a gente está formulando e a gente está submetendo e também se essa revista atende aos nossos requisitos, né? Então, por exemplo, muitos mestrandos, doutorandos, eles precisam publicar um artigo numa revista que esteja indexada nas bases de dados tal, que tenha um qualis mínimo tal, que tenha tal fator de impacto. Então, se atentem para esses pequenos aspectos para você também observar. Mas, assim, começar do zero eu sei que é difícil e aí entra esses sites, né, que podem ajudar vocês a encontrar melhor as revistas, as opções de revistas que vocês podem submeter. E, gente, eu já fiz outros vídeos no canal de outras formas, até mesmo, de você encontrar revistas científicas, tá? Que eu vou deixar linkado aqui em cima. E também, até mesmo, já compartilhei sobre um site que coloca revistas gratuitas para a gente submeter, né, o que ajuda aí todos os bolsistas. Vale a pena dar uma olhadinha no vídeo que eu vou deixar linkado aqui em cima. Então, gente, o primeiro site que eu quero indicar para vocês, eu já indiquei aqui anteriormente, porque ele realmente é muito legal, é muito bom e pode ajudar bastante você aí na sua busca, é o Jane Biosemantics. Então, aqui no Jane, você tem a opção de encontrar artigos também, tá relacionados a um artigo que você colocar aqui, encontrar autores que publicam sobre aquele tema, caso você precise, e também a gente pode encontrar journals, que são periódicos, são revistas para publicar o seu artigo. O que você precisa fazer? Você coloca o seu título e ou o seu resumo aqui junto, tá? Você que escolhe, se quiser botar só o título, coloca, se quiser colocar o resumo, também coloca, né, para ver se tem uma listagem melhor, né, de indicação de revistas mais certeiras, coloca da forma que você preferir. Eu vou colocar dessa forma aqui, vou colocar só o título e vou em buscar periódicos. Ele me dá a opção de alguns periódicos aqui, olha só, que a gente pode submeter esse estudo. Ele vai me dar alguns indicadores aqui ao nível de confiança, a influência dos artigos e artigos similares ao meu que foram publicados nessas revistas. Então, eu acho isso bem interessante até mesmo quando a gente quer buscar artigos mesmo relacionados a um tema, né, ou relacionados a outro artigo que você gostou. Às vezes, na discussão, a gente está precisando de algumas evidências para suportar, apoiar um determinado achado. Você pode pegar esse artigo que você encontrou, esse achado, e colocar aqui para ver se você encontra outros artigos similares. Então, ó, Show Articles, tem vários artigos similares a esse daqui que eu propus. E aí, gente, olha, ele coloca se é indexado na Medline, que é indexado na PMC, PubMed, né, alta qualidade, ele vai colocando algumas palavras-chave sobre as revistas. Nem todas as revistas aparecem nesse, mas esse daqui, essa listagem que ele me deu, apareceu. Legal, gente. Então, se você aí tiver acesso ao portal Café, ao portal de periódicos a cabo, você vai conseguir acessar essa próxima listagem aqui, que é da Clarivate, né, da mesma editora que cuida da Web of Science, que cuida do fator de impacto. Eles têm uma ferramenta para a gente conseguir buscar por periódicos. Então, eu vou clicar aqui nesse botão de Match Manuscript, que, no caso, eu já tenho o manuscrito pronto e eu quero achar uma revista, ele vai pedir para eu fazer o login, vou entrar pelo meu Orsid, por ser mais fácil, e olha só, ele vai pedir o título, se quiser eu posso botar o resumo também, e aí eu vou só em buscar jornais, aliás, periódicos. Ele encontrou 26 resultados e aqui a listagem das revistas, que podem ser interessantes para eu submeter o meu artigo científico. Se essa busca for em inglês, é muito mais certeira, tá, gente? É muito melhor por ser uma plataforma em inglês também. Então, a próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês também tem que ser acessada pelo Portal Café, que é uma ferramenta da Scopus. E aqui, a ideia dela, infelizmente, você não consegue colocar o título do artigo para você fazer essa busca, mas a ideia é você colocar aqui algo relacionado ao seu artigo, então, uma palavra-chave, um descritor, uma área de atuação. Por exemplo, eu vou colocar aqui Interprofessional Education, que é a minha área relacionada ao meu artigo científico. Ao buscar, ele vai me dar um resultado aqui, de uma opção de revista que a gente pode analisar, e aqui do lado direito, ele vai me dando algumas alternativas, né, alguns indicadores que eu possa analisar sobre essa revista. Se eu tivesse mais de uma revista aqui, ó, peraí. Pronto, eu coloquei Education, vieram aqui vários, e aí eu vou selecionar duas revistas. Olha só, ele vai acrescentando ao gráfico informações sobre essas duas revistas, que eu posso verificar para tomar a minha decisão. Olha só, o Seedscore de cada revista, né, o aumento ao longo dos anos, a quedinha que deu aqui, como essa vai crescendo progressivamente, interessante. E aqui tem vários outros indicadores que a gente pode analisar para tomar a nossa decisão sobre a nossa revista. Outro site que eu vou indicar para vocês é o JournalTigerer. Então, aqui, a gente pode apertar em Nova Busca, Insert. Aqui eu vou colocar o meu título, aqui embaixo eu tenho que colocar o meu resumo. Coloquei aqui um resumo fictício, gente, e vou upload. Se eu quiser, eu posso também colocar, gente, a lista de referências do meu artigo, tá? A lista de referências que eu utilizei. Muitas vezes porque essas referências, onde esses artigos, as minhas referências foram publicadas, podem ser alternativas de revistas para eu analisar para submeter o meu artigo. E olha só, ele vai me dar algumas alternativas de revistas que eu posso analisar também. E olha só que interessante, gente. Ele sinaliza as revistas com a bolinha vermelha ou com a bolinha roxinha. A bolinha roxinha são revistas que são open access, que têm a prática de colocar o artigo público, de forma pública, né? E o vermelhinho são aqueles que têm algumas barreiras para deixar open access. Então, provavelmente, que você precise pagar alguma taxa, né? Para deixar aberto ou tem algumas questões aí envolvidas. Quando a gente passa por cima da bolinha, a gente consegue ver o nome por inteiro do periódico. A gente consegue ver também alguns indicadores relacionados a esse periódico. E aqui, ó, se eu for explorar aqui em cima, eu posso ver artigos. E o índice de similaridade desses artigos que são publicados em cada uma dessas revistas, tá? Assim como se discorde, indica, né, a qualidade, o quanto os artigos dessa revista são citados por outros autores. Então, indica a relevância dos artigos publicados nessas revistas. E aqui, ó, a listagem das revistas que eu posso analisar. Aqui eu posso ir em tabela, né? Uma outra forma de observar esses dados, certo? Olha só a listagem todinha da revista. Ah, eu gostei muito desse site, viu? Ele é bem completinho, pra quem aí já entende um pouquinho de escolha de revistas e tudo mais. E a gente também tem essa opção fit aqui pra fazer a análise dessas revistas. E se eu preferir mudar a métrica de análise, gente, eu também posso fazer isso aqui, ó, do lado esquerdo. Outra ferramenta que vocês podem acessar é da Taylor e Francis. Então, aqui a gente tem os serviços para os autores. E eles têm uma ferramenta que sugere revistas pra gente publicar o nosso artigo. Então, eu vou colocar aqui o título, né? Ele pede o resumo. Deixa eu ver se dá certo só com o título. E aí, vou pedir pra ele revelar os periódicos que ele sugere. E aqui embaixo, ele começa a sugerir os periódicos que a gente pode submeter. Tem sobre o periódico e tem também as métricas do periódico, tá? Que a gente pode analisar. Outra ferramenta que eu quero indicar pra vocês é o Spy Hub, que também permite que a gente encontre periódicos relacionados ao que a gente deseja. Então, aqui eu posso clicar em buscar por periódicos. Aqui eu posso colocar até cinco palavras-chave relacionadas ao meu tema, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, Preceptors, e vou acrescentando a palavra-chave abaixo, Interprofessional Education e Barriers. E vou submeter. E olha só, lá vem aqui, ele trouxe uma listagem de 19 periódicos que eu posso analisar pra submeter o meu artigo científico. Se eu clicar aqui, eu posso comparar esses artigos científicos entre si. Então, eu vou comparar o Australian com o GIC, o BMC Medical Education. Aí, o Nurse Today também. Vamos colocar quatro. E ao comparar, ele vai apresentar uma tabela pra mim, cada linha com o nome do periódico. E aqui embaixo, olha só, algumas informações sobre o periódico que eu posso dar uma olhadinha. Eu posso ver outras informações aqui em cima, ó, métricas de indexação das revistas, né? E aqui vai colocar pra mim. Posso ver as políticas de publicação. Posso ver a questão de ser aberta ao público, né? Open Access. E posso ver também citações, artigos científicos relacionados ao que eu coloquei ali, que eu posso dar uma olhadinha. Agora, gente, a última ferramenta que eu quero apresentar pra vocês é da Wiley, tá? Então, aqui, a gente também pode buscar por revistas a partir do título do nosso manuscrito. Eu coloquei aqui um resumo fictício, tá? E ele vai colocando quanto de adequado é ou não a partir da quantidade de palavras que você vai colocando. Quanto mais detalhado, melhor pra ele encontrar a revista ideal. Agora, eu vou apertar no botão de buscar. E olha só, aqui embaixo ele vai me dar 48 resultados com opções de periódicos que eu poderia submeter. Esse artigo científico, junto com o fator de impacto, dizendo se é Open Access, né? Se é aberto ou não. E também, ele traz um índice de relevância aqui pra mim. E, gente, uma coisa que a gente precisa se atentar bastante é a questão das revistas predatórias, tá? Recentemente, eu fiz um vídeo a respeito. Eu vou deixar ele linkado aqui em cima. Eu super indigo que você assista esse vídeo porque o que eu vou dizer nesse vídeo, os aspectos que você pode analisar para a escolha da sua revista científica pode te ajudar bastante a não cair numa revista predatória, né? E perder a sua publicação científica aí no longo prazo. Eu vou aproveitar aqui nesse vídeo e deixar pra vocês a sugestão desse checklist aqui para que vocês verifiquem se uma revista ela é predatória ou não. Uma revista predatória, ela não se importa com rigor científico ou se o artigo é de qualidade ou não. Ela simplesmente quer que você pague pela taxa e aí o seu artigo, ele é publicado e disponibilizado na revista científica. Então, a gente precisa tomar muito cuidado com revistas que tenham essas práticas para que a gente não seja prejudicado no longo prazo. Eu vou deixar aqui a sugestão desse checklist que é Think, Check and Submit, né? Que traz alguns critérios aqui para você analisar antes de submeter o seu artigo naquela revista que você está cogitando, principalmente revistas que não são tão conhecidas. E se você quiser saber mais sobre revistas predatórias, dá uma olhadinha nesse vídeo aqui. Bom, gente, eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e se você gostou, dá um gostei aqui embaixo, aproveita e se inscreve aqui no canal, ativa o sininho para receber notificações sempre que eu postar um vídeo novo e muito obrigada por assistir. Até mais!